Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal E já sabe né mano, tá chegando aí agora, mete o dedo no like, apoia a série aí que o bagulho vai ficar louco hoje E hoje galera, vocês estão vendo que eu tô com uma voz meio devagar aqui e tal, por causa da gripe né cara, que não passou Mas mesmo assim eu resolvi estar trazendo o vídeo para vocês, para não deixar o canal sem vídeo e também não deixar vocês sem ouvir essa voz bonita do tio Metralha Então já sabe, apoia com o like, clica no botão gostei aí e também se você é novo inscrito, já clica aí no sininho para não perder nenhuma atualização E hoje galera, vou ensinar a vocês como é que vai fazer uma escadaria estilo igreja, sabe aquelas escadarias bonitas, grandes Só que assim, a gente vai fazer ela de fundação de pedra galera, não sei se vocês já conhecem esse método, mas vou estar passando para vocês Se alguém conhece esse método, por favor deixe nos comentários Deixa eu já colocar a primeira grade aqui, no caso a gente vai precisar do que? Deixa eu mostrar aqui no inventário Fundação de madeira, tá? Pilar de pedra A grade para depois dar aquela enfeitada E a fundação de pedra galera Então, bora lá para o vídeo, vamos ver como é que é, vamos ver se a gente consegue já fazer um negócio aqui e ficar doido Então, primeiramente vocês vão ter que encaixar aqui, tá vendo? Tem que encaixar uma na outra, cara Tem que fazer aquele encaixe básico, colocar na frente para não ter problema Só não pode ficar muito em cima aqui, para você não ficar preso, tá ligado? Porque tem hora que você pega e assim você coloca Deixa eu ver agora, cara Tem lugar que ele fica aqui, parece que não ficou preso, uma coisa do gênero assim, cara Vai lá, cara, pega Isso que dá raiva, cara Olha lá, meu Deus do céu Acho que é isso aí, né galera, vamos lá, é isso aí mesmo Vamos lá, colocar mais uma Qualquer mexidinha que você der, ó O bagulho fica doidinho, cara Mais outra Mais outra E vamos lá, vou fazer só um pedacinho para vocês entenderem Entenderem Mais outra E mais outra, galera Eu vou fazer só até aqui, tá? Para vocês entenderem Opa Aê Opa Caraca, velho Está difícil, ó Pronto, aqui Beleza, depois que vocês colocarem isso aí Vocês vão colocar A fundação aqui, ó A fundação não, no caso O pilar de pedra aqui no pé, ó Ele vai dar duas opções de colocar Tanto aqui quanto aqui Mas vocês vão colocar aqui, ó No pé, ó Na parte da frente aqui, tá ligado? Vocês colocam aqui Vai subindo, ó Depois que vocês fizerem isso Opa Vamos ver se tem mais um aqui Não, não tem Aí você vai demolir Vai demolir só A fundação aqui de baixo, aqui, ó Vamos lá Vamos demolir tudo Por isso que eu fiz pequeno, galera Porque senão vai ficar muita coisa para demolir, tá ligado? Mas dá para fazer de qualquer tamanho Dá para você fazer tipo um sistema de escadaria bem bacana Eu achei interessante Isso aí é um canal do gringo, cara Ele fez Eu achei muito interessante isso daí E eu acho que vai... É útil, tá? Eu acho que é útil para a gente estar utilizando Vamos lá, galera Aí o que vocês fazem, ó Vocês estão vendo, ó A fundação, ela já fica No lugar onde é que a gente quer, ó Ela deu uma rebaixada aqui Eu venho aqui e coloco aqui Demulo Nossa, demulo Dá aquela demolida aqui no coisa, ó Aí você dá aquela afastadinha Ela já sobe É o sistema de rebaixamento, tá ligado? Aí você vem aqui, ó Dá aquela subidinha de novo E vai fazendo isso daí Até... Chegar lá em cima Olha lá Dá para ir Pronto, mais uma Mais outra E vamos que vamos Vamos subindo até lá em cima Pronto, mais outra Eu acho que não... Como não vai ter mais, galera Eu deveria ter colocado mais Mas eu acho que é o limite, né Daria para eu não estar colocando mais Só que daí dá para eu não fazer o que agora? Ó, tá vendo, ó Dá para eu não colocar aqui do lado, ó Fazer tipo uma escadaria bem bacana, ó Coloco do lado e vou descendo, ó Opa Tá lá E vai ficando Nossa, caraca, velho E vai ficando um sistema bem bonito Por... Ai, caraca Coloquei errado E vai ficar um sistema bem bonito Por quê? Porque ele fica Aparentável, galera Dá uma olhada No estilo da escada Aí dá para você pôr a grade, né No caso No caso eu estou colocando de madeira mesmo Só para vocês verem Que dá para pôr grade Dá para pôr uns negocinhos aqui, ó Ó, pôr a grade aqui, ó Pôr a grade Vamos pôr aqui Dá para pôr aquela grade de pedra Que eu acho que fica mais bonito ainda, né Aquela grade de pedra Mas olha que bacana que fica Se você colocar a grade de pedra Fica bem melhor, né Mas eu não farmei a... A grade de pedra Mas está aqui, galera Dá para fazer uma escadaria bem bacana Tá? Sistema bem da hora Deixa eu... Colocar o modo fly aqui Para vocês verem De cima como é que fica Deixa eu ver aqui Modo fly Aí, galera Só para vocês verem, ó O jeito que fica Fica uma escadaria bem da hora Bem bonito Tá? Vale a pena estar fazendo isso daqui Só que é o seguinte Isso daí é um sistema aí Para vocês Que moram nas montanhas E estão a fim de fazer uma escadaria Para descer até no lago E tal, essas coisas É mais um sistema Para quem faz aquelas casas Tá ligado? Aqueles... É building Building Alguma coisa assim Que fala Eu não sei como é que fala Mas está aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Se inscreve no canal Timo Metal Tamo junto Até nós Valeu E até a game Com mais um vídeo Para vocês